Começando mais um programa Renova Multimarcas. Mês de dezembro, mês de alegria, mês de festa e mês de ofertas para você. Começando com esse lindo carro Corsa Hatch Max 1.4 2012, completinho. Uma pequena entrada de R$ 3.000,00, mais 48 parcelas de R$ 899,00. Tem também esse Prisma LS 1.0 2012, esse carro tem ar-condicionado. Uma pequena entrada de R$ 3.000,00, mais 48 parcelas de R$ 48,797. Olha esse Sonic LDZ 2014 automático, com apenas 5.200 km, de R$ 47,900, por apenas R$ 45.900. Isso aí, gostou? Anote o nosso telefone, 3202-4520. Ou meu WhatsApp, 1591-115397. Eu, Robson, e toda a minha equipe gostaria de desejar a você e a sua família um Feliz Natal abençoado. E um 2016 repleto de realizações.